O senhor declarou apoio ao presidente Bolsonaro nessa campanha, inclusive participou de um debate com ele na TV Bandeirantes, aconselhou, gravou vídeos para sua propaganda eleitoral, mas recentemente fez acusações muito sérias contra o presidente da república. Eu gostaria de retomar algumas e eu cito, em relação à interferência da PF, por exemplo, o senhor disse o seguinte em abril de 2020, abre aspas, o presidente me disse mais de uma vez expressamente que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, pudesse colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente. Em relação aos inquéritos do STF, também em abril de 2020, o senhor disse que o presidente me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e a troca seria oportuna na Polícia Federal por esse motivo. E mais recentemente, o senhor disse o seguinte, em abril de 2022, ou seja, desse ano, assim como Lula, Bolsonaro mente, nada do que ele fala deve ser levado a sério? Mentiu que era a favor da Lava Jato, que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a invasão, sobre a Anvisa e o Barra Torres, mentiu sobre mim. O senhor retira todas essas críticas ou o senhor se arrepende de ter deixado o governo dele ou mantém as acusações de que o presidente interferiu na Polícia Federal? Manda, bom dia, né? Para ser muito claro, eu vou ser um senador independente. Eu fui eleito aqui no Paraná, não tive nem o apoio do Lula, nem do Bolsonaro, fui um candidato independente, eles tinham seus próprios candidatos. E eu mantenho minhas divergências em relação ao Bolsonaro e não pretendo reescrever o passado. Agora, muito claramente, nós estamos num momento crucial para a República, para a nossa democracia, no qual um candidato, que é o Lula, que foi condenado por corrupção em três instâncias e ali você tinha uma corrupção vinculada a um esquema de poder. Se fala muito, né? Em proteção da democracia e realmente isso é fundamental. Entretanto, nós tínhamos ali um esquema de corrupção que corroía a nossa democracia por dentro. Isso a gente já viu no Mensalão, que era compra, né? Segundo a descrição do Supremo, compra de parlamentares por suborno para dar sustentação ao governo federal do Lula. Depois nós vimos no Petrolão, o loteamento, o entranhamento da corrupção na máquina pública, focado especialmente na Petrobras, mas não tão somente para arrecadar suborno, não só para diretores da Petrobras, mas igualmente para partidos políticos e agentes políticos. Diretores este da Petrobras, os três principais, Nestor Severo, Paulo Costa, Renato Duque, que foram nomeados pela caneta do senhor Lula. Então eu me posiciono contra esse projeto de poder que está manchado por escândalo de corrupção, que corroeu a nossa democracia. Além de eu ter entendimento, Amanda, que a pauta econômica do PT não é condizente com uma economia moderna. Eu tenho um receio que pode acontecer com o país, do ponto de vista econômico, e basta a gente olhar para o nosso vizinho, a Argentina, do Hernandes da Kirchner, e aqui a gente não quer fazer nenhuma, se interferir em assuntos de outro país, mas tem uma inflação de 60% e a pauta econômica é muito semelhante àquela defendida pelo PT e pelo Lula. Então eu estou me posicionando nessas eleições, no segundo turno, apoiando um candidato em virtude dos vícios do outro candidato. Deixar muito claro também que antes eu lutei por uma terceira via. Inclusive eu apresentei o meu nome para ter uma alternativa. Eu sou particularmente contra essa polarização, mas a polarização tendo-se firmada no segundo turno, é necessário fazer uma escolha. E eu não sou favorável ao projeto de poder do Lula e do PT. Acho que seria desastroso, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista econômico para o Brasil. Mas por que o senhor acha que mesmo assim praticamente metade do país parece ter intenção de votar em Lula? Como o senhor vai atuar no Senado em caso de vitória? do PT. Serei oposição. Serei oposição, Adriana. Eu vou ser um senador independente, quem quer que seja eleito. Claro que é uma oposição construtiva. Então se houver projetos que sejam benéficos ao país e à população brasileira, podem contar comigo. Qualquer um que seja eleito? Agora eu vejo com dificuldades que venham coisas muito positivas de um eventual governo do PT. Porque, por exemplo, como eu disse, a questão econômica, as pautas do PT ainda são da década de 80. São contra privatizações, são contra abertura da economia, são a favor da intervenção do Estado. E a gente viu como essa história acaba. Essa história acabou em 2014, 2016, que foi a maior recessão da história do país. Agora, pautas da ética, do combate à corrupção. Eu tenho minhas pautas. Eu defendo a volta da prisão em segunda instância. Eu vou defender a autonomia da Polícia Federal. Eu vou defender a existência de um Ministério Público independente. Eu sou favorável uma reforma da justiça, além de agendas modernizantes, como reforma tributária, reforma administrativa, que são importantes para a gente destravar a economia do país. Mas o telespectador que nos acompanha pode esperar um senador independente que vai trabalhar para o Brasil. Estamos com o senador eleito Sérgio Moura. Aqui no Jornal da Manhã, são 7h49. Ministro, o Estadão trouxe, nesta quarta-feira, uma reportagem, um bastidor, indicando o seguinte, ex-tesoreiro do PT, João Vacari Neto, prepara um dossiê para bombardear Sérgio Moura e Deltan Dallaiol no Congresso Nacional. A minha pergunta é a seguinte, o senhor já foi atacado desde que era juiz, a partir do momento também que foi para o governo, saiu do governo, mas o senhor acha que também como o senador vai ser atacado por pessoas que se envolverem, foram punidas durante a operação Lava Jato? É um ataque diferente? Como é que o senhor deve se munir para esses ataques? Tiago, eu não tenho nenhuma ilusão em relação à prometida democracia petista. O que a gente sempre viu dos governos do PT foi um patrulhamento ideológico. A gente vê hoje mesmo nas eleições, quem tem se posicionado contra o projeto do PT e do Lula tem sido severamente atacado, taxado de fascista, taxado de nazista, taxado de todos os adjetivos impróprios, que é um exagero decorrente dessa polarização. Eu já disse, eu não sou, eu não defendo autocracias, eu defendo democracia, entendo que democracia pressupõe aí combate combate à corrupção, além de uma série e outras de liberdade. Jamais defenderei qualquer coisa diferente. Então a gente não tem ilusão em relação à tal da democracia petista. Além do patrulhamento ideológico que é esperado, vão vir esses ataques. Agora esse dossiê, até ali no estado de São Paulo, parece dossiê de coisa de alobrado. Eu tenho absoluta tranquilidade em relação ao trabalho que foi feito na Lava Jato. Quem foi preso na Lava Jato se encontra em uma situação, ou pagou o suborno, ou recebeu o suborno. Isso é crime em qualquer lugar do mundo. E pessoa que faz isso tem que ser presa, tem que ir para a cadeia, tem que responder por os seus crimes. Porque roubar, desviar dinheiro público é mais grave, inclusive, do que roubar carro na rua. Porque tira dinheiro da saúde, da educação, tira dinheiro do nosso desenvolvimento e enfraquece a confiança da democracia. Então eu estou absolutamente tranquilamente tranquilo. Mas caso aconteça um governo do PT, espero que isso não ocorra. E aí nós temos domingo para ter essa decisão. Caso tenha um governo do PT, serei oposição. E vou esperar sim, espero que haja um jogo baixo. Mas eu estou com absoluta tranquilidade em relação ao que foi feito no passado e a nossa capacidade de resistir qualquer espécie de tirania, ainda que vindo de um governo Lula. Mota? Senador, o senhor e o Deltan se tornaram símbolos do combate à corrupção no Brasil. E isso é um valor, uma preocupação do cidadão comum. O trabalhador que está nos ouvindo agora, que está arrumando o filho para ir para a escola, ou está dirigindo o seu urbia, ou está lá no seu açougue trabalhando. Esse cidadão comum tem repulsa à corrupção. Aí ele compartilha 100% desse valor, honestidade. Que mudanças precisam ser feitas no Brasil para que políticos corruptos não cheguem mais ao poder? Se é que isso é possível. Que mudanças precisam ser feitas? Senador, eu acho que nós estávamos no caminho certo. Deixa eu só registrar, senador. São 7h52, estamos aqui com o senador eleito Sérgio Moro. Roberto Mota fez a pergunta sobre a corrupção aqui no país. Agora sim pode responder, por gentileza. Roberto, nós estávamos no caminho certo. A Operação Lava Jato é um marco, assim como foi o Mensalão, na qual a impunidade da grande corrupção foi derrubada. Isso foi um ponto muito positivo. Agora, essas condições que geraram a possibilidade da Lava Jato, elas foram praticamente desmanteladas, infelizmente, pela reação do sistema político e parte do sistema judiciário. O que nós precisamos restaurar? Prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Eu estou assumindo como senador, tenho foro privilegiado, eu sou contra isso, é um privilégio que nós temos que acabar. É um privilégio não republicano, serve de blindagem para pessoas que fazem coisa errada. E nós precisamos garantir a autonomia das instituições de controle, Ministério Público, Justiça. Além disso, buscar aquela transparência. E o principal, a gente estimular uma cidadania vigilante. Porque o melhor instrumento hoje contra mal feitos na administração pública é a cidadania, é o cidadão demandando integridade, demandando honestidade. Eu não conheço nenhum país que se desenvolveu e deu certo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista da democracia, baseado em patifaria e em desonestidade. Por isso que eu acho que a volta do Lula e do PT ao poder seria um tapa na cara do brasileiro, porque no fundo manda aquele recado que o crime compensa. Não adiantou fazer tudo aquilo e a gente está devolvendo o poder às mesmas pessoas que, no curso de governo, teve os maiores escândalos de corrupção da história do país. Então tem uma questão moral aí envolvida e não é só uma questão moral. Muito disso é relacionado à questão da própria integridade na nossa economia. Porque a economia também é baseada em confiança. E se você não tem confiança, você tem um desestímulo à atividade também produtiva, falta de segurança jurídica, isso gera arbitrariedade. E vamos lembrar que esse esquema de corrupção do PT também era vinculado a um capitalismo de compadril, que é contrário aos postulados de uma economia moderna. Como é que a gente vai ter geração de emprego, de renda, aumento de salário com uma economia baseada em capitalismo de compadril e corrupção? Amanda, mais uma? Ministro, o senhor descreveu aí um processo de desmantelamento da Operação Lava Jato, mas isso aconteceu durante o atual governo Jair Bolsonaro. O senhor cobrou independência e autonomia do Ministério Público. E o senhor acusou o presidente de interferência na Polícia Federal. Ou seja, o que nós estamos vendo é um esgarçamento, um desmoronamento das instituições responsáveis por combater e por investigar a corrupção. O senhor acha, e o senhor já acusou esse governo de ser contra o Lava Jato, o senhor acha que houve combate à corrupção nesse governo e há indícios de corrupção nesse governo? Aí eu cito o caso dos pastores do MEC, da tentativa de compra de vacina na Covid, de rachadinha, de compra de 51 imóveis com dinheiro vivo. São casos de corrupção, de possível corrupção, que merecem ser investigados? Esse governo combate a corrupção ou pratica a corrupção? Tem como saber? Amanda, todos os fatos têm que ser investigados. E eu digo novamente, serei um senador independente. Agora eu me oponho a esse projeto de poder do PT e não houve corrupção comparável com aquilo que a gente viu na época do PT e do Lula, em que essa corrupção foi entranhada. Também acho uma ilusão de muita gente achar que, caso o Lula seja eleito, vem aí uma democracia e um respeito às instituições. Nas próprias eleições de 2018, vamos lembrar, na agenda do PT, o que nós vimos era uma defesa de uma pauta de os reconhecimentos dos erros que haviam, é que não tinham controlado a agenda das Forças Armadas, que tinham garantido autonomia ao judiciário, que teria gerado a reação àqueles escândalos do PT. Foi mencionado agora há pouco, já estão produzindo em dossiê, com um dossiê aloprado, para me atacar, para atacar o Deltan. Estão querendo reescrever a história, como se não tivesse havido corrupção. Reescrever a história é algo típico de regimes totalitários. Não estou aqui acusando o PT de totalitarismo, mas existe esse patrulhamento ideológico e eu tenho certeza que vão querer reescrever a história. E vou te dar mais um exemplo. O PT busca no TSE a cassação da minha eleição, o desrespeito aqui ao voto de quase 2 milhões de paranaenses, por motivos frívolos, por motivos banais. Então, cadê essa tal da democracia petista? O próprio Lula tem um vídeo, que foi muito divulgado nas redes sociais, em que ele afirma categoricamente que, voltando ao poder, ele vai querer perseguir aqueles que foram responsáveis pela investigação na Operação Lava Jato. Essas são as palavras de um democrata? Não são. Então, acho que nós estamos vendo uma ilusão em relação à suposta democracia petista que voltaria no caso de um governo Lula. Agora, também vou dizer para você, eu não tenho medo de cara feia. E se acontecer, espero que não aconteça, a vitória do PT e do Lula, estarei na oposição e estarei defendendo as nossas instituições democráticas. Assim como se, eventualmente, ganhar o atual presidente à reeleição, estarei defendendo no Senado as pautas que reputo corretas, independentemente do assentimento ou não do governo. Eu não estou indo ao Senado como funcionário do Bolsonaro, eu estou indo, sim, como senador eleito por quase 2 bilhões de paranaenses e com uma responsabilidade para defender os interesses do Paraná e do Brasil.